O Senhor de Jesus O tomou e o entregou Na casa do cárcere No lugar onde os presos do rei Estavam encarcerados Assim esteve ali Na casa do cárcere O Senhor, porém Estava com José E estendeu sobre ele A sua perniquidade E deu-lhe graça Aos olhos do carcereiro bom Pode ser santa Agora que José Ele vai Se colocar na prisão José Agora ele vai se Colocar naquele cárcere Por a mulher de portfala Querer ter um relacionamento Com José E o José E o José não aceitar E o José Não querer aquilo E por ele não querer aquilo A mulher de portfala Ela vai falar pra ele E ele vai Botar José na prisão E ele vai colocar José naquele lugar A intenção da mulher de portfala É que Colocando José naquele cárcere Que José pare Que José desista Que José Ele fique ali Na intenção de acabar com José A intenção A intenção dela A intenção dela É Se você não quis fazer comigo Se você não quis aceitar o que eu quero Você também não vai fazer o que você quer E ela vai colocar ele ali naquela prisão Vai colocar ele ali naquele cárcere E José E José estando ali naquele cárcere A intenção dela Eu consegui Parar José Eu consegui Acabar com José Eu consegui Destruir José Sendo que José Ele vai estar naquele cárcere E o Senhor Porém Vai estar com ele Então José Ele não está no cárcere Sozinho Ele não está ali Naquele momento De dificuldade Sozinho José Ele está ali Mas o Senhor Também está com José Ainda José Ele não vai se encontrar No cárcere Sem ninguém com ele Ele completamente sozinho Porque as vezes O inimigo Ele não coloca nos cárcere Ele coloca a gente Em alguns lugares E aí Seu santo Daniel Vai ficar sozinho E vai morrer naquela situação Vai ficar sozinho E está tudo perdido para ele Mas quando José Está naquele cárcere Ali E a mulher que pode falar Está pensando que José Está ali sem ninguém Vai dizer Porém O Senhor estava com ele Porém O Senhor estava com ele E eu vim aqui Para te dizer Nessa manhã é Imediante a tudo Que você tem vivido Imediante a tudo Que você tem passado Eu vim aqui para te pensar Que o Todo-Poderoso Ele está com você O Todo-Poderoso Ele está te vendo No cárcere Você não está sozinho Entenda Você não está sozinho Porque o Todo-Poderoso Porque o Todo-Poderoso Ele está com você Aleluia E José vai se encontrar Ali naquele cárcere Para muitos Cárcere Talvez é um lugar De acabar tudo Aleluia Para muitos Cárcere é um fim Para muitos É um final Da vida de José Mas para Deus É o momento Certo De me exaltar Mas para Deus É o momento Certo De me exaltar Então Irmão Entenda Que para você Pode parecer Que é assim Para você Pode parecer Que está tudo Acabado Mas para Deus É o momento Certo De me exaltar Para Deus É o momento Certo De me exaltar É o momento Você não está Entendendo Você não está Entendendo É porque É o momento Certo É agora Que seu pai Não cai Vai mudar A sua vida É agora Que seu Deus Se muda O seu lar Mas você Para você Está entendendo Essa mão Não E o cárcere Não é o fim Ele apenas É o começo Da sua nova Trajetória Ele apenas É o começo Na sua nova Caminhada Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Não Você não está Entendendo É esse momento Que Deus Vai te derrubar E vai te voltar Como o crote Mas você Precisa Entender Que No seu pior Momento Deus vai ter O seu melhor Momento Que no seu pior Momento Aonde a gente Olha e fala Mas Senhor Eu achei Que eu ia dar certo Mas Senhor Eu pensei Que eu ia conseguir Mas olha Onde eu vim parar Eu não vou dar certo Olha Eu achei que eu ia Mas olha Onde eu vim parar Enquanto tudo Estava dando certo Eu vim parar Dentro de um cárcere Enquanto tudo Estava em direção Na minha vida Eu vim parar Dentro de uma prisão Mas eu estava olhando E o ano saindo Para José E pensando José Calma Espera só Mais um pouquinho Que o momento Da exaltação Vai chegar Ei Espera só Mais um pouquinho Que o momento Da exaltação De Deus Vai chegar Para a sua vida Aleluia Você não se levou De praia Exaltar comigo Nessa manhã Aleluia Ei Nem tudo Está perdido Nem tudo Está acabado Nem tudo É o final Da história As velhas Deus está colocando Uma fírgula Onde você mesmo Colocou um ponto final Deus está colocando Fírgula Em algumas histórias Aqui nessa manhã Aleluia E Deus Eu posso ficar Com essa palavra Porque o todo Poderoso Ele entra Aonde ninguém Entra Para fazer O que ninguém Fez por você E Ele está Entrando em histórias Aqui E Ele está Entrando em vidas Aqui E Ele vai Restaurar Casas Aqui Mas basta a gente Crer E confiar No Deus Do impossível Porque Ele está Aqui nesse lugar Aleluia E Ele está E Ele vai E Ele vai E Ele vai